Claro que isso é exagero Mas tem gente que só pensa em aparência física E despreza o mais importante que a beleza interior Sansão caiu numa armadilha dessas Valorizou uma mulher dessa Que não merecia tanto valor E os filisteus deram dinheiro pra Dalila descobrir a força de Sansão E Dalila importunou Sansão várias vezes Até que um dia Dalila fazendo chantagem dizendo que ia se mandar aqui embora Que não queria saber mais dele Sansão não resistiu e disse Dalila, tá vendo os meus cabelos? Nunca foram cortados porque eles são um símbolo Um símbolo da força e da presença de Deus na minha vida Olha só o que está escrito aqui no capítulo 16, verso 17 Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse Nunca subiu navalha a minha cabeça Porque sou o Nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe Se eu vier a ser rapado E se há de mim a minha força E me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem Sansão descobriu-lhe todo o seu coração Deixa eu aproveitar e lhe dizia uma coisa Cuidado Para quem você vai descobrir todo o seu coração Nem todas as pessoas merecem uma confiança assim A gente precisa ter cuidado Sansão descobriu todo o seu coração pra pessoa errada A pessoa que lhe estava traindo Ele não percebia Porque ele estava cego na sua futilidade E um dia diz a Bíblia Sansão Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em cima dos joelhos dela Aqui no colo, foi acariciando E o grandão, que era alto, forte, mas não tinha juízo Dormiu no colo dela Veio o filisteu, cortou os cabelos de Sansão Tirou tudo Deixou assim, zerado E Dalila diz Sansão, o filisteu O Sansão levantou, diz a Bíblia Como das vezes anteriores Pronto pra combater E tem um verso aqui que diz assim Porque ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele Isso é uma frase triste, não é? Ele estava tão iludido Que mesmo tendo perdido os seus cabelos Ele já achava que não dependia mais de Deus De nada, que o negócio era ele Ele era o bom, ele era o tal Então ele estava pronto pra lutar Aí saiu o filisteu e diz a Bíblia do quarto Pra checar se o homem estava forte ou fraco E eu imagino o filisteu olhando pra Sansão Dizendo Seu Sansão, e agora? Agora, seu Sansão Porque o senhor está sem nada Me diga, o senhor está forte ou está fraco Sansão falou, meu filho Chega mais que eu te mostro Quando o camarada chegou no alcance Sansão levou um soco Só que não foi bater e cair Como acontecia com os outros O cara balançou, mas não caiu Aí os outros filisteus em volta da casa Disseram, opa, tem coisa errada aí Nenhum homem ficava em pé Quando levava um soco de Sansão A Bíblia diz que eles invadiram a casa E pra muitos não foi difícil dominá-lo Vazaram, furaram os dois olhos de Sansão Acorrentaram-o com correntes pesadas E saíram arrastando Sansão pelas ruas das cidades cristéias E as pessoas cuspiam, zombavam nele Então ouça bem isso O mal O perigo As coisas ruins Primeiro nos seduzem Depois nos cegam Pra que nós não percebamos O que elas estão realmente fazendo conosco Depois nos dominam Nos acorrentam E finalmente ainda zombam de nós Exemplo Você já viu alguma pessoa que Contraiu o vírus HIV Aidética E talvez tenha contraído Por conta de ter uma vida assim irregular Ou se drogar muito Ou se prostituir muito Você já viu uma pessoa dessas Agonizando pra morrer Eu já vi algumas Então eu tô no coração Mas eu sei Que existem outras forças Do mal Que quando veem essas pessoas Agonizando na cama Estão gargalhadas Porque o mal é assim Nos seduz Nos cega Nos domina E depois ainda zomba de nós A gente tem que pensar Muitas vezes O que eu tô fazendo da minha vida E Sansão Foi levado Pra um cárcere Depois foi tirado Dali pra um grande templo O templo do Deus Dagon Que era o Deus Dos filhos deus E todo mundo Estava fazendo gozação Por Sansão Mas deixa eu dizer uma coisa Quando ele estava lá No cárcere Na escuridão Literal Sansão se lembrou De Deus E ele orou E disse Senhor O que eu fiz Na minha vida Me perdoa Me ajuda E sabe uma coisa Que me encanta É saber Que existe de fato Um ser superior Que nos criou Que se interessa por nós E na hora que a gente Está sofrendo por conta De nossas mancadas Ele não aponta Ele não aponta o dedo E diz assim Vá se danar Porque foi você Que quis Quando a gente Está sofrendo Por causa De nossos mancados E nós o buscamos Ele diz assim Vem filha Vem que eu estava esperando Essa hora Sansão se entregou Nos braços de Deus Foi perdoado E na hora que ele foi Levado pro templo Dos filisteus Diz a história Que ele se agarrou Com duas colunas Do templo Que sustentavam Aquele lugar gigantesco Só na galeria Do templo Está escrito Existiam três mil pessoas Sansão se agarrou Com aquelas colunas Do templo As principais E disse Oh Deus Se de fato Tu me perdoaste Me ajuda agora Me dá força Pela última vez E Sansão arrastou As colunas Do templo Do Deus da Gomba E todo aquele lugar Aquela casa Aqueles grandes santuários Caiu E diz a história Que na sua morte Sansão matou Mais filisteus Do que durante Toda a sua vida Só que tem uma coisa A história desse camarada Podia ser bem diferente Se no clímax De sua juventude Sansão tivesse Feito escolhas certas E tivesse vivido Com sabedoria Então a mensagem Para a gente Hoje é essa Estamos nós Vivendo com sabedoria Ou estamos valorizando Coisas fúteis Passageiras E banais Que podem até Estar nos destruindo E a gente iludindo Pensa que está Nos ajudando Curtir a vida Vamos todos Refletir Isso é para nós todos Inclusive para mim Deus abençoe Amém 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 Amém.